Olá, professores! Nessa aula, nós vamos dar início ao nosso curso da matéria mais importante para os concursos de licenciatura de todo o Brasil, na versão 2024. Não importa se você está no Sul, no Norte ou no Centro-Oeste, não importa qual é a sua banca, certamente a matéria mais importante para o seu concurso é LDB. Sempre que alguém me pergunta, professor, por onde eu começo a estudar? Professor, eu quero passar no concurso, eu quero ser um professor efetivo. Como eu faço? Por onde eu começo? A minha resposta é sempre a mesma. Você começa por LDB. Ela é a matéria mais importante para o seu concurso, no mínimo, por dois motivos. O primeiro é o número de questões em prova. A LDB é a matéria mais cobrada pelas bancas. Eu já corrigi provas que cobraram seis, sete questões em uma mesma prova. Certamente, o candidato que acertou essas questões ficou muito próximo da sua aprovação. O segundo motivo é que a LDB é base para a compreensão dos demais documentos normativos. Eu vou explicar. A LDB é como se ela criasse uma órbita e em volta dela ficasse os demais documentos de legislação educacional. Dessa forma, se você não entender a LDB, você não vai conseguir compreender os outros documentos normativos. E é por isso que aqui no nosso canal, nesse exato momento, nós vamos começar um curso completasso de LDB 2024, com mapas mentais, questões, mnemônicos. Nós vamos fazer uma leitura compartilhada, interpretando artigo a artigo, construindo conhecimentos juntos, para que você chegue na sua prova e gabarite a LDB. Assim como milhares de alunos fizeram isso no ano de 2023, você também vai conseguir gabaritar a LDB no ano de 2024. E para isso, já prepare seu material de anotação e sem mais delongas, vamos à aula. Bem, esse aqui é o material de apoio que nós vamos utilizar durante todo o nosso curso. É um livro digital da LDB, contendo aí mapas mentais, mnemônicos, as questões mais cobradas pelas bancas de concurso. Nós vamos fazer uma leitura compartilhada desse documento, abordando aí os artigos mais relevantes, contendo todas as atualizações de 2024. Esse material vai estar disponível aqui na descrição do vídeo. E quando você for baixar, já curta o vídeo e se inscreva no canal, para que a gente continue trazendo esse tipo de conteúdo aqui para o YouTube. Dito isso, vamos aqui dar início ao nosso curso. A primeira consideração que eu preciso fazer, antes da gente entrar aqui na nossa gloriosa lei 9394-96, é que existem alguns artigos que você vai precisar memorizar. Fico calmo que você não vai precisar memorizar toda a lei. Mas como, por exemplo, o artigo 2º, a estrutura da educação, são tópicos em que se você não memorizar, há muita chance de você acabar caindo numa pegadinha da banca, porque a banca vai lá e troca uma expressão, troca uma vírgula, adiciona um outro texto. Então, ao longo dessa leitura compartilhada, eu vou fazendo os apontamentos. Fala, ó, esse texto aqui você vai ter que memorizar. Presta atenção nessa palavra. Memoriza esse destaque que está aqui, para facilitar que você vai memorizando ali a parte selecionada, a parte que vai cair em concurso público, certo? Então, vamos iniciar aqui. Primeira informação, ó, a LDB, como que cobra o nome dela em prova? Geralmente, em prova, chamam de LDB, ou LDBEM, 9394-96, que é o número da lei, e ainda pode ser chamada de Lei Darcy Ribeiro, que é o senador ali, que foi o relator da LDB. Algumas questões ali têm cobrado, em 2023 aconteceu em alguns concursos, por isso que a gente manteve aqui essa informação. Então, se cair ali, segundo a Lei Darcy Ribeiro, é a LDB, certo? Dito isso, vamos iniciar aqui o nosso artigo primeiro. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e ainda nas manifestações culturais. O que é isso? A LDB, no seu artigo primeiro, ela reconhece que a educação acontece em vários momentos da nossa vida, não só na escola. A educação pode acontecer na família, ela vai acontecer no trabalho, na convivência humana, ela vai acontecer nas manifestações culturais. Isso é, a LDB, ela diz assim, a educação, eu sei que a educação acontece em vários pontos da nossa vida, em vários locais da nossa vida. Aí ela vem e coloca o parágrafo primeiro e diz assim, ó, esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. O que é isso? A LDB falou assim, ó, ó, tudo bem, eu sei que a educação acontece em vários momentos da vida, mas eu, a LDB, vou regular, né, vou disciplinar, vou regular a educação escolar. E a educação escolar, ela vai acontecer predominantemente, presta atenção nessa palavra, predominantemente, vou até destacar aqui no verdinho, predominantemente, predominantemente por meio do ensino, em instituições próprias. as bancas adoram quem é aqui e substituir a palavra predominantemente por exclusivamente, por somente. Então, não é isso. Substituir essa palavra predominantemente, já vai estar errado. 99,9% das questões, substituiu a palavra predominantemente, ela vai colocar ali exclusivamente ou somente. Então, primeira coisa que você precisa memorizar, a palavra é predominantemente. Por meio do ensino, há uma transferência de conhecimento. Então, o processo de ensino e aprendizagem. Então, a educação escolar, ela tem essa natureza de trabalhar ali com conhecimento, com informação. Então, ter o ensino em instituições próprias, da forma que a gente está fazendo aqui, online ou uma instituição física. Mas não é um processo empírico que vai acontecendo de qualquer jeito. Existe uma instituição própria para isso, um local próprio para isso, reservado para isso. Então, preste atenção aqui nesse parágrafo primeiro, na palavra predominantemente, e na palavra ensino e em instituições próprias. As bancas adoram substituir essas palavras. Certo? Artigo primeiro, a LDB reconhece que a educação acontece em vários locais e pontos da nossa vida. Parágrafo primeiro, a LDB diz, eu, LDB, regulo só a educação escolar. E a educação escolar vai acontecer predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Dito isso, artigo primeiro, parágrafo primeiro está certo. Parágrafo segundo, a educação escolar, a gente acabou de ver que a educação que acontece predominantemente por meio do ensino em instituições próprias, essa é a educação escolar, deverá vincular-se ao mundo do trabalho e às práticas sociais, e à prática social. O que é isso? Educação, trabalho e sociedade. Repete comigo aí, educação, trabalho e sociedade. Essa vai ser a primeira vez que a LDB liga esses três tópicos, mas não só a LDB faz isso. A BNCC, o PPP, o PNE, vários outros documentos educacionais ligam. Educação, trabalho e sociedade. Por que isso? Porque não basta apenas a gente chegar lá na escola e ensinar. Ah, vou ensinar português, vou ensinar matemática, vou ensinar física, química, vou trabalhar só esses conteúdos aqui, só essas matérias. Não, não basta isso. A gente precisa se lembrar que a escola, ela tem uma função social. Ela precisa atender demandas da sociedade, olhar para a sociedade e entender quais são essas demandas que a sociedade precisa. E também olhar para o aluno, olhar para o aluno que está ali dentro da escola e pensar num projeto de vida, aquilo que a BNCC chama de projeto de vida. Entender que esse aluno precisa ter um trabalho para poder contribuir com a sociedade. Então, educação, trabalho e sociedade vão estar sempre vinculados, sempre ligadas e sempre juntas. Essa é a primeira vez que a gente viu isso na LDB, mas por diversas vezes ali ela vai citar isso, que a educação está ligada ao trabalho e à sociedade. Aqui ela disse assim, educação ligada ao trabalho e às práticas sociais. Ela vai alterando ali as palavras, mas você precisa entender a ideia. Educação sempre ligada ao trabalho e sempre ligada à sociedade, porque não basta transferir só informação sobre português, matemática, história e física. precisa pensar nas demandas da sociedade e um trabalho para que esse aluno tenha um projeto de vida. Assim, a gente fecha essa parte inicial da LDB e para aquecer, já vamos aqui para a nossa questão número 1, que diz assim, na lei 9394-96, viu o jeito que chamou? Gloriosa LDB. Estão estabelecidas as diretrizes de base da educação nacional. Portanto, sobre a aplicação da LDB na educação escolar, verifique as opções abaixo e marque a alternativa correta. Estamos procurando a alternativa correta. Diz assim, a alternativa A, a LDB disciplina a educação escolar, certo ou errado? Chapo um verdinho aqui, a LDB disciplina a educação escolar, certinho, que se desenvolve predominantemente, certinho, por meio do ensino, certinho, em instituições públicas. Olha como que a banca foi sorrateira. O que a gente acabou de ver? A LDB, ela realmente disciplina a educação escolar, que acontece predominantemente por meio do ensino, está certo, por meio do ensino. Só que são em instituições o quê? Próprias, e não em instituições públicas, em instituições próprias, porque a LDB também vai regular as instituições privadas. Toda a educação escolar, tanto pública quanto privada, é regulada pela LDB. O que ela fez aqui? A alternativa A, foi lá e substituiu por instituições públicas. Então, banca sorrateira, fique bastante atenção aqui no parágrafo primeiro. Por isso que eu disse que essas palavras em destaque são importantes, porque as bancas costumam mexer nelas. Dito isso, a alternativa B, a alternativa A está errada, a alternativa B, a LDB disciplina a educação escolar, está certo? Que se desenvolve exclusivamente, vermelhinho já aqui, exclusivamente. Qual que é a palavra? Predominantemente, predominantemente, não é exclusivamente, então já está errado. Em instituições públicas, também está errado, em instituições próprias. A alternativa C, a LDB disciplina a educação escolar, que se desenvolve somente, já está errado, já parou de ler, eu sei que é predominantemente. Então, gabarito vai ser a nossa alternativa D, a alternativa D. A LDB disciplina a educação escolar, está certo? Que se desenvolve como? Predominantemente, por meio do quê? Do ensino, em que local? Em instituições próprias. Gabarito da questão 1, letra D. Questão, título 2, vamos aqui agora para o artigo 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Tem por finalidade pleno desenvolvimento educando, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Ó, apareceu a Corujinha aqui. Por que a Corujinha está aqui? Esse é o primeiro artigo que eu vou pedir para você memorizar. Por que, professor? Porque as bancas adoram mexer nesse artigo. Vim aqui falar que o dever da educação não é da família, não é do Estado, vamos colocar ali comunidade, ou vamos falar que é um direito. Então, vão alterar aqui palavras, vão alterar as finalidades, vão alterar no que a LDB é inspirada. Então, o primeiro artigo que a gente precisa memorizar é o artigo 2º. Como que você vai fazer isso? Papel e caneta. Como eu disse, os estudos, já disse em outros vídeos, os estudos mais avançados da neurociência dizem que quando você copia algo com a sua própria mão, você vai lá e copia de próprio punho, você maximiza o seu potencial de memorização. Então, você vai se lembrar disso com mais facilidade. Por isso, eu quero que você copie aí no papel o artigo 2º, do jeitinho que ele está aqui, coloque esse papel no bolso e ao longo do dia você vai lendo. Então, vai lendo ali, pareceu de manhã, 9 horas, 10 horas, umas 3, 4 vezes ao dia, pelo menos, você lê esse artigo para você memorizar. Rapidinho, você vai memorizar ele, não é um artigo extenso e vai ajudar muito, tanto na compreensão da LDB como em questões de concurso. Dito isso, artigo 2º, ele vai falar o quê? A educação é um dever da família e do Estado. Deixa eu puxar aqui para o verdinho para ficar bem destacado. A educação é um dever de quem? É um dever da família e é um dever do Estado. Tenha atenção nisso, é um dever da família e do Estado. E ela tem finalidades. Qual que é a primeira finalidade? O pleno desenvolvimento educando, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua calificação para o trabalho. Sentiu alguma semelhança com o que a gente acabou de ler? O que ele está fazendo aqui? Ele está de novo falando educação, trabalho e sociedade. Tanto é que a gente já colocou aqui um triângulo, um triângulo com as finalidades da educação. Alguns autores costumam chamar isso aqui de tripé da educação, porque aqui você vai ter cidadania, que tem relação com a sociedade, o trabalho, o trabalho que é a parte de projeto de vida que a gente tem que ter no aluno e um pleno desenvolvimento educando, o que vai acontecer por meio da educação. Então, novamente, a gente vai ter aqui a educação, o trabalho e a sociedade. Alguns atores gostam de chamar isso aqui de tripé da educação ou bases da educação. Mas como que eu quero que você memorize? Memorize como finalidade. Por que, professor? Porque é assim que vai cair em concurso. Em concurso, eles vão vir aqui, as questões vão vir aqui e vão falar quais são as finalidades da educação. Ou vão falar ainda dentre as alternativas aqui, encontre as finalidades da educação. Por isso que você precisa memorizar sim. Se lembrar aqui, o pleno desenvolvimento educando, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho são finalidades da educação. E lembrar ainda que a educação é um dever, um dever, não é um direito, é um dever de quem? Da família e é um dever do Estado. Então, fica atento a esses dois pontos que costumam ser cobrados em prova de concurso público. Dito isso, já vamos aqui para a nossa segunda questão que vai trabalhar o artigo segundo, que é um artigo muito importante e cai muito em concurso. Sobre os princípios e fins da educação nacional, segundo a nossa gloriosa LDB, assinale a alternativa correta. Estão se procurando a alternativa correta. A alternativa A, a educação, direito da família e dever do Estado. Essa questão derrubou muita gente, porque é o jeito que ela veio aqui. A educação é um direito da família e um dever do Estado. Dá a ideia que é assim. Uma pessoa que não estudou direcionadamente, ela acaba não se atentando que a educação também é um dever da família e um dever do Estado. Não é só um direito da família. Então, o artigo segundo, ele apresenta a educação como um dever e não um direito da família. Já torna a alternativa errada. A gente já para de ler. Já está errado. A alternativa B, a educação é um dever da família e deve ser inspirada nos princípios. É um dever da família. Está certo ou está errado, professor? Já está errado também. A educação é um dever da família e do Estado. Não só da família. É um dever da família e do Estado. Então, já está errado. E deve ser inspirada nos princípios de retidão e nos ideais de obediência. É isso? Não. Ela é inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Então, está errado. Então, está errado. E tem por finalidade o pleno desenvolvimento educando e seu preparo para o trabalho. Também está errado. Completamente errado o artigo. Viu como é importante memorizar o artigo segundo? Você precisa ter ele na massa do sangue. de se lembrar. A educação de quem quer um dever, no que ela é inspirada e quais são as finalidades. Certo? A alternativa B está errada. A alternativa C, a educação direito da família. Está certo ou está errado? Já está errado. A gente acabou de ver que a educação é o quê? Um dever da família e do Estado. Dito isso, só vai sobrar nossa alternativa D. A educação, dever de quem? Da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de que? Solidariedade humana. Tem por finalidade o pleno desenvolvimento educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Educação, trabalho e o quê? Sociedade. Educação, trabalho e sociedade. Esses três estão vinculados. Artigo terceiro. Vamos aqui para o nosso artigo terceiro. Ele vai trabalhar os princípios. Professor, o que são os princípios de uma lei? Geralmente, a legislação costuma trazer nos seus primeiros artigos todas as leis, a maioria das leis costuma trazer nos seus primeiros artigos os seus princípios. Os princípios da lei, imagine que você está em um quarto escuro. Você está em um quarto escuro e está tudo apagado, não tem luz. Aí você pega o seu celular e liga a lanterna no seu celular. Para onde você apontar, vai criar um feixe de luz, uma direção. E esses são os princípios. Os princípios vão mostrar quais são os caminhos que os artigos vão seguir. O que a gente quer com essa lei? O que o legislador que criou essa lei busca com essa lei? Aí, em seguida, para onde os princípios apontarem, vão vir os artigos. Então, os princípios apontam essa direção e os artigos vão mostrando como que isso vai acontecer. Então, os princípios da lei apontam essa direção, esse caminho. E aqui nós temos 14 princípios que vão apontar para onde que a LTB quer caminhar. Vamos aqui iniciar com o nosso princípio 1, que vai dizer assim. O princípio 1 é o princípio da igualdade de condições. Para o quê? Para o acesso e a permanência na escola. Então, ter essa igualdade. Não basta apenas oferecer o acesso. O acesso é oferecer a escola. Então, eu fui lá, a prefeitura foi lá e abriu uma escola. Tudo bem, a gente tem o acesso. Porém, as condições de permanência vão pensar como que esse aluno vai chegar. Esse aluno tem merenda, esse aluno precisa de material didático, ele precisa de um professor capacitado, com uma formação inicial e continuada. Então, não basta apenas abrir a escola. A gente precisa oferecer condições de permanência na escola para que o aluno permaneça ali durante todo o período necessário, concluindo assim o seu programa de ensino. Então, não basta oferecer aprendas à escola, é necessário oferecer condições para que o aluno frequente essa escola. Esse é o primeiro princípio, o princípio de igualdade de acesso e permanência. Segundo princípio, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. O que é isso? O ensino é livre. Da mesma forma que nós estamos fazendo aqui, trocando o conhecimento aqui, debatendo o conhecimento a respeito da LDB. O ensino é livre. Você é livre para aprender aquilo que você quiser, para ensinar o que você aprendeu, pesquisar mais coisas e divulgar o resultado dessas pesquisas. Sobre o quê? Sobre cultura, sobre o pensamento, sobre a arte ou saber. Então, o ensino é livre. Agora, nós temos aqui o princípio terceiro e o princípio quarto. Eles estão juntos porque eles têm uma ligação. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Existe um pluralismo. Isso é, são várias ideias. As bancas adoram vir aqui colocar singularismo ou apenas unicidade de ideias. Não é isso. É pluralismo. São várias ideias e várias concepções pedagógicas. É interessante que no ambiente escolar existam várias ideias e várias concepções pedagógicas. O professor, por exemplo, adota uma concepção pedagógica mais tecnicista. Existem outros professores que vão ali para uma não-diretiva, para uma histórico-crítica. Então, é preciso que haja dentro do ambiente escolar essa diversidade de ideias. Mas, para que isso ocorra, nós precisamos ter o quê? Respeito à liberdade, respeito à liberdade das pessoas de pensarem diferente de nós e um apreço à tolerância. Então, ser tolerante com quem tem ali uma concepção pedagógica distinta, uma linha de ensino e aprendizagem, uma linha pedagógica distinta daquela que nós temos. Então, para que haja um ambiente plural de ideias e de concepções pedagógicas, nós precisamos ter respeito à liberdade e apreço à tolerância. Inciso 4. Preste bastante atenção nesse inciso 3º aqui, que ele cai muito, é muito cobrado em prova. As bancas adoram cobrar ele. Inciso 5. Inciso 5. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. O ensino, ele é livre para a iniciativa privada. A iniciativa privada, ela pode participar do sistema de ensino. Lógico que ela vai atender algumas características, algumas recomendações e exigências da lei, porém, o ensino, ele é livre para a iniciativa privada. Ela pode também participar ali, não só escolas públicas, como escolas particulares podem participar do sistema de ensino. Inciso 6. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Eu falei gratuidade do ensino privado? Não. É isso que a banca vai colocar aqui. Gratuidade do ensino público e privado. Eu falei em estabelecimentos não oficiais? Não. Eu falei em estabelecimentos oficiais. A banca vai falar assim, gratuidade do ensino público em estabelecimentos não oficiais. Vai estar errado. Então, preste atenção que o ensino público é gratuito em estabelecimentos oficiais. Inciso 7. Valorização do profissional da educação escolar. Esse aqui é um princípio que aparece em vários documentos, não só na LDB, como na BNCC, como no PNE e outros documentos educacionais vão trabalhar essa ideia de valorização do profissional da educação escolar. Eu quero fazer um destaque aqui, que é a valorização do profissional de educação escolar. As questões vêm aqui e colocam valorização do profissional de magistério. Aí é como se a gente estivesse valorizando somente um professor. E não é isso. É a valorização ali de todos os profissionais da educação. Não é a valorização do profissional de magistério somente. A valorização do profissional do magistério vai estar errado. O princípio valoriza todos os profissionais. Inciso oitavo. Vai dizer aqui, gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação do respectivo. e municípios do Distrito Federal. Essa alteração da LDB, primeiro, gestão democrática é a gestão participativa em que nós temos ali um conjunto de pessoas tomando as decisões. Nós não vamos ter a figura de uma pessoa iluminada que tem todo o conhecimento. Não. As decisões vão ser tomadas de forma participativa por todos aqueles que estão relacionados ao sistema de ensino. Então, os professores, a parte administrativa da escola, os pais, os alunos, a comunidade local, a direção, todo mundo ali vai decidir coletivamente. Isso é uma gestão democrática que é diferente de uma gestão autocrática em que só uma pessoa decide. A escola, ela tem como princípio a gestão democrática, a gestão participativa. Qual que foi a atualização desse princípio? É que a gestão democrática agora, para a LDB, precisa ser definida por lei. Não é portaria, não é resolução, não é decreto, é lei. Então, a gestão democrática precisa passar ali pela Assembleia Legislativa, pela Câmara dos Direitos, Vereadores, então precisa ser uma lei. Gestão democrática para a LDB deve ser uma lei. Outra coisa que a gente precisa destacar é que a gestão democrática aplica-se às universidades públicas. Então, as universidades públicas, não só ali a educação básica, a educação superior pública, também vai ter que ter gestão democrática. Uma pergunta, as escolas particulares precisam ter gestão democrática? Sim ou não? Não. Elas podem ter, mas não são obrigadas a ter gestão democrática. as escolas particulares ou rede de escolas podem adotar a gestão democrática dentro do seu sistema de ensino, mas não são obrigadas pela LDB, somente as escolas públicas. Lembrando que pega aqui as universidades e precisa ser definida por lei. Não é decreto, não é portaria, não é resolução. Inciso nono, garantia de padrão de qualidade. Esse inciso, ele está aqui para evitar que as prefeituras, que é uma prefeitura, vai lá e abra uma escola, coloca umas cadeiras velhas lá, um quadro velho, se chover, molha tudo lá dentro, o professor não tem qualificação ou não tem formação inicial adequada ou não tem formação continuada. Então, oferecer um ensino sem nenhuma qualidade. A gente vê aqui, a LDB falou, padrão de qualidade. Para você oferecer um ensino, a educação, ela deve ter padrão de qualidade. Professor com formação, deve ter uma estrutura física adequada. Então, é necessário que haja padrão de qualidade e esse sim, é um princípio previsto na LDB. Nós vamos aqui para a nossa terceira questão, só para dar uma quebrada aqui na leitura dos incisos. Questão 3 vai dizer assim, a lei de diretrizes e bases da educação nacional, nossa gloriosa LDB, estabelece os princípios segundo os quais deverá ser ministrado o ensino escolar no Brasil. Entre os conteúdos desse princípio, encontra-se. Então, nós estamos procurando aqui aquilo que é um princípio. A alternativa A, já enxerguei o erro, uniformização de concepções pedagógicas. E o que a gente viu? Pluralidade de ideias e de concepções pedagógicas. Não é uniforme, é plural. Então, a alternativa A já está errada. A alternativa B, possibilidade de padrões variáveis de qualidade. Negativo. A educação, ela não tem que ter essa possibilidade de variação da qualidade. É necessário ter qualidade na educação. Então, o princípio da qualidade, não da variação da qualidade. A alternativa B, já está errada. C, gestão centralizada do ensino público. Certo ou errado? Não precisa nem comentar, né? A gestão, ela é democrática, que é uma gestão participativa e não centralizada. A alternativa D, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Coisa de cinema, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Gabarito aqui da nossa questão 3, né? Gabarito letra D. Alternativa E, gratuidade, ó. Vamos ver onde está o erro da E. Gratuidade do ensino público, certinho, e privado. Opa! Em estabelecimentos oficiais. O que a gente viu? O ensino público é gratuito em estabelecimentos oficiais e não o ensino privado. Já está errado. Gabarito aqui, letra D. Continuando os nossos princípios, para encerrar aqui os 14 princípios, inciso 10. Diz assim, ó. Valorização da experiência extraescolar. Lembra lá do artigo 1º que a LDB reconhece que a educação acontece em vários locais da nossa vida? No trabalho, na convivência humana, nas manifestações culturais? Então, o que esse inciso aqui, o que esse princípio está fazendo? Ele está falando assim, ó. A gente precisa valorizar o conhecimento que o aluno tem fora da escola. Então, extraescolar, para além daquilo que é ensinado na escola. Isso precisa ser valorizado. O aluno, ele não é uma folha de papel em branco. A gente precisa valorizar esse conhecimento que o aluno tem aí de vivências em outros pontos que não só na escola. Então, a valorização da experiência extraescolar, fora da escola. Inciso 11. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Eu acho que eu nem vou falar mais, hein? Educação, trabalho e sociedade. Repete comigo aí. Educação, trabalho e sociedade. Esses três estão vinculados. Não basta apenas eu ensinar português, matemática, física, história e geografia. Eu preciso pensar ali quais são as demandas da sociedade, o que a sociedade está precisando e preciso ter um projeto de vida para o aluno para que ele tenha um trabalho e contribua com a sociedade. Então, educação, trabalho e sociedade. Inciso 12. Consideração com a diversidade étnico-racial. O Brasil é um país plural, um país muito grande com a heterogeneidade gigantesca. então nós precisamos ter uma consideração com essa diversidade étnica e com essa diversidade racial. Inciso décimo terceiro. Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Garantia do direito o quê? À educação e à aprendizagem ao longo da vida. imagina uma pessoa com 30 anos que nunca estudou, nunca frequentou a escola, morava na zona rural e trabalhava na lavoura ali, nunca, nunca foi a uma escola. Aí quando ele completa 30 anos ele fala, rapaz, cansei dessa vida aqui, eu quero estudar. Vai até a escola, chega na escola, fala, quero me matricular, eu quero estudar. Aí a escola responde para ele, ó, a educação vai até 17 anos, pode ir embora que aqui já acabou para você. A gente está certo nisso? Claro que não. O direito à educação e à aprendizagem é ao longo da vida. Em qualquer momento da vida que o aluno quiser, que a pessoa quiser ter acesso a esse direito, ela vai poder ter. Então não importa se ela já passou da idade. Aqui a gente já começa a ver o que vai ser uma EJA, o que vai ser a EJA. Não importa se ela já passou da idade, sempre ela vai ser alvo desse direito à educação e à aprendizagem durante toda a sua vida. E agora chegamos aqui no último princípio, que é o princípio 14. Esse princípio, ele foi alterado, ele foi incluído em 2021. Então como ele é o princípio mais recente, a gente costuma ver ele figurar, né? Cair mais em prova. Vamos aqui, ó. Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária. De quem? Para quem que vai ser esse respeito? As pessoas surdas, surdas cegas e com deficiência auditiva. Olha aqui o nosso mapa mental, ó. Vai falar do respeito à diversidade. Qual diversidade? Diversidade linguística, identitária, cultural e humana. Então nós vamos ter um mnemônico, que é o nosso mnemônico lixo. Sempre que você vira aí essa expressão respeito à diversidade, é lixo. É lixo. Diversidade é lixo. Linguística, identitária, cultural e humana. Diversidade é lixo. Linguística, identitária, cultural e humana. Das pessoas surdas, surdas cegas e com deficiência auditiva. Que é o nosso princípio 14. E assim a gente finaliza aí os princípios. Esse artigo 3º cai muito em prova. É difícil, muito difícil a gente abrir uma prova e não ter uma questão dele. Então vale a pena você colocar na sua leitura de revisão. Aquela leitura que você vai fazer no dia da prova. Acordou cedinho, a sua prova é hoje? Vai lá no artigo 3º. Já lê ali o artigo 1º, o parágrafo 1 e 2, artigo 2º e artigo 3º. Coloca ele na sua revisão de dia de prova, porque tem muita chance de você abrir a sua prova e a primeira questão ser uma questão de princípio. Eu coloquei aqui duas questões para a gente finalizar esse tópico. Então, questãozinha número 4. Diz assim, assinale a alternativa que apresenta um princípio mais recente incluído pela lei 93.94.96, a gloriosa LDB, e que amplia a concepção inclusiva da escola. Então, ele falou dois indícios. Primeiro, um princípio mais recente. Então, nós já sabemos que o princípio mais recente é o princípio do respeito à diversidade lit, que é linguística, identitária, cultural e humana. Esse é o princípio mais recente. E ele também amplia essa concepção inclusiva da escola. Então, de ter um ambiente escolar ali que seja mais receptivo, que seja mais inclusivo com toda forma de diversidade. Então, com esses dois indícios, a gente já mataria que essa é a resposta da questão. Vamos só identificar onde que ela está. A alternativa A, vinculação entre educação escolar, tá certo, o trabalho e as práticas culturais. Olha como que a banca foi sorrateira. Primeiro que esse não é o princípio mais recente, esse princípio está na LDB desde o começo, mas aqui, não são práticas culturais. Lembra como é que é? Vinculação entre escola, trabalho e sociedade. Então, a vinculação é entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, não as práticas culturais. Então, já está errado. B, respeita a diversidade humana, linguística, cultural e identitária. De quem esse respeito? Das pessoas surdas, surdas cegas e com deficiência auditiva. É exatamente isso. Então, a alternativa B já é o nosso cabalito, como a gente já tinha visto ali só naquilo que o comento da questão ali já indicou, a gente já sabia que a resposta seria essa. C, garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da educação básica. Certo ou errado? Onde que está o erro? Ao longo da educação básica. O que diz esse princípio? Que a garantia do direito à educação e aprendizagem é ao longo da vida e não da educação básica. Ele colocou aqui a educação básica, então, não estaria incluso ali a parte de educação superior, educação técnica e todas as outras formas de educação. E isso não é o que está como princípio na LDB. É a garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Então, está errado. E D, liberdade de aprender e ensinar, pesquisar sem divulgar. Opa! Aqui que a gente viu liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar. Então, já mataria como errado. A alternativa, a questão 4, o gabarito letra B, a única alternativa correta. O gabarito letra B. Ainda que você não soubesse que ela é a questão mais, que ele é o princípio mais recente, ainda que você não soubesse, se você só conhecesse os princípios, você já ia matar, porque todos os outros têm erro. A única que não tem erro é a alternativa B. Então, por isso é o nosso gabarito. Questão 5, diz assim, assinale a assertiva abaixo assinalando V, para se for verdadeira e F, se for falsa, a partir dos princípios previstos na gloriosa LDB. Vamos aqui, nós temos três afirmativas. A alternativa A. A alternativa A não, a primeira afirmativa. O princípio da desigualdade. Já vou parar de ler. Que momento que a gente viu isso? O princípio da desigualdade. Então, já tenho que puxar o pão vermelho aqui. Desigualdade. Avaliando a condição e a peculiaridade de cada aluno. É a base de como o ensino será ministrado. Não preciso nem dizer que isso aqui está errado. A gente viu o quê? O princípio da igualdade. A gente está falando aí. Igualdade de condições para acesso e permanência. não o princípio da desigualdade. Então, já está errado. Próxima afirmativa. O ensino será ministrado com base no princípio do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Certo ou errado, pessoal? Certíssimo. Isso aqui é um princípio. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Próxima. A consideração com a diversidade étnico-racial é um princípio do ensino. A gente viu isso como princípio? Viu. Então, está verdadeiro. Vai ficar aqui como falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso, verdadeiro, verdadeiro, gabarito, letra B. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Então, assim a gente vai encerrar toda essa parte de princípio. Como eu já disse, é uma parte muito importante. Revise esse material porque há muita chance de você ter uma questão dessa na sua prova. Dito isso, finalizamos o princípio. Vamos entrar aqui agora no artigo 4º, que vai trabalhar do dever do Estado com a educação escolar pública. O dever do Estado, essa parte do artigo 4º, ela trabalha a estrutura da educação escolar. Não sei se você já tentou estudar a LDB e acabou não conseguindo entender ou conhece alguém que fala, a LDB é muito difícil de aprender, já tentei estudar e não consigo entender. Geralmente, essa pessoa, ela não entendeu a estrutura da educação escolar. Se você não entender o artigo 4º, você não consegue compreender a LDB. Tudo que vai vir depois, a parte de educação infantil, a necessidade do ensino fundamental, o ensino médio, e toda a parte de educação técnica, a educação profissional, toda a estrutura da educação é baseada no artigo 4º. Por isso que nós precisamos compreender exatamente o que ele quer dizer. Primeiramente, vamos ler o artigo 4º, depois vamos ver o mapa mental com toda a estrutura da educação. O artigo 4º, ele diz assim, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de, aí o primeiro item, educação básica, obrigatória e gratuita, de quando? Dos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Para nós entendermos aqui esse inciso 1º, é mais fácil nós olharmos aqui no mapa, no mapa mental, da estrutura da educação. Esse mapa mental, ele vai trabalhar toda a educação escolar. Então, o que a gente está vendo aqui é o nosso sistema de educação escolar. Primeira informação, ele é dividido por quê? Por níveis, está vendo aqui, níveis, dividido por níveis escolares e por etapas. Então, são níveis e são etapas. Então, a educação escolar era dividida primeiramente em níveis e em etapas. De nível, de nível escolar, o que a gente tem? A educação básica e a educação e o ensino superior, ou a educação superior. Então, a educação básica e o ensino superior. Essa é a primeira divisão da educação escolar. Quando a gente fala educação escolar, nós estamos falando de tudo, da educação básica e da educação superior. Tudo isso está dentro da educação escolar. Só que a educação básica, por sua vez, ela é dividida em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E qual que é o nome disso aqui? Etapas. São etapas da educação básica. Então, se uma pergunta trouxer, quais são as etapas da educação básica? Do que ela está falando? Educação infantil, ela está falando da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Essas são as três etapas da educação básica. Acontece que dentro da educação infantil, aqui dentro da educação infantil, nós temos duas fases, que é a pré-escola e a creche. Então, dentro da educação infantil, nós temos a creche, nós temos a pré-escola. A creche, ela é de zero a três anos. Então, de zero a três anos, a criança vai estar ali na creche. De quatro a cinco anos, a criança vai estar na pré-escola. Então, o aluno ali já está na pré-escola. De seis a quatorze anos, o aluno vai estar no ensino fundamental e de quinze a dezessete anos, o aluno vai estar no ensino médio. Então, essa aqui, é toda a estrutura da educação. Informação importante, a creche não é obrigatório. A creche, a matrícula na creche não é obrigatória. Dar ali na creche não é obrigatório. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que os pais vão escolher se vão matricular ou não os seus filhos na creche. Eu, por exemplo, não quero matricular minha filha na creche, então não tenho interesse em matricular. Então, isso é um direito meu, é uma opção minha. O poder público vai ofertar a creche, porém, eu posso escolher como pai se quero ou não matricular. A partir da pré-escola, a partir dos quatro anos, não há mais que se falar em faculdade, em possibilidade de você escolher se quer ou não matricular. Então, a partir dos quatro anos é obrigatório. A partir dos quatro anos a matrícula é obrigatória. Então, com quatro anos, a criança vai estar na pré-escola. E aí, obrigatoriamente, vai ocorrer a matrícula. E o ensino fundamental e o ensino médio também, por sua vez, são obrigatórios. E essas aqui são as etapas da educação básica. O que eu preciso que você faça? Copia esse mapa mental à mão. Então, vai lá, pega um papel ali, caneta, e copia ele do jeitinho que ele está aqui. O que é nível, o que é educação básica, o que é ensino superior. Dentro da educação básica, a gente tem educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, a gente tem a creche, a gente tem a pré-escola, as idades, do jeitinho que está aqui. E ao longo de uns três, quatro dias, você vai ficar lendo esse papel até você memorizar completamente o que está aqui. Se você memorizar essa informação aqui, eu garanto para você que vai ficar muito mais fácil o ensino daqui para frente, muito mais fácil entender a LDB, porque ela vai trabalhar essas expressões o tempo todo, não só a LDB, como as questões de concurso. São muitas questões que trabalham essa estrutura aqui, a estrutura da educação escolar. Você precisa conhecer essa estrutura por duas coisas, uma para entender a LDB e outra para acertar as questões de concurso. Então, memorize isso aqui, memorize esse quadro, lembre-se que a creche não é obrigatória, lembre-se das idades, e lembre-se que dentro da educação básica nós temos três etapas, cada uma dessas etapas com uma idade e suas características próprias que a LDB vai trazer mais à frente, mas primeiro a gente precisa criar esse quadro na nossa cabeça para depois ir colocando mais informações, certo? Dito isso, vamos voltar aqui para o nosso material. Então, como nós acabamos de ver aqui, relendo aqui o inciso primeiro, vou ler na verdade o artigo 4º, o dever do Estado, o dever do Estado, Estado aqui é poder público, não é o Estado o ente federado, então é o dever do poder público. com a educação escolar pública. Educação escolar é o que, professor? Educação escolar é a educação básica e o ensino superior, e a educação superior, então ele está falando aqui de tudo, da educação básica e do ensino superior. Será efetivado mediante a garantia de, aí ele vem com o primeiro inciso, educação básica obrigatória e gratuita. A educação básica obrigatória começa quando? começa aos 4, começa aos 4 e vai até os 17 anos de idade, organizada da seguinte forma, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Para ficar mais fácil ainda a compreensão, esse aqui é o mapeamento que a gente viu, vamos olhar esse quadro aqui, trabalhando cada uma dessas características. Primeiro, educação escolar, educação escolar. Professor, o que é a educação escolar? A educação escolar é a educação básica e a educação superior, então os dois ali, educação escolar é tudo, a educação básica e a educação superior. Quando você falar educação escolar, pega tudo. Próximo, educação básica. Opa, a educação básica já é formada por etapas. Quais são as etapas? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Aqui, como a gente está falando de educação básica, ela inclui creche. A educação básica inclui a creche. E aqui que está a maioria das perguntas. Lembre-se disso, existe um termo que chama-se educação básica e outro que chama-se educação básica obrigatória. Professor, qual que é a diferença? É aqui, tirando a creche. É a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio. O que a gente fez aqui? A educação básica é a educação infantil com a creche. Quando eu coloco a palavra obrigatória, eu tiro a creche. Então, a educação básica é maior, ela pega tudo. Ela pega a creche, a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio. A educação básica obrigatória, ela não tem a creche. Ela não coloca a creche. Toda vez que você colocar a palavra obrigatória, você vai lá e tira a creche. Tirou a palavra obrigatória, coloca a creche. Então, educação básica sem a palavra obrigatória, tem creche. Educação básica obrigatória, não tem creche. Memorize isso. Isso aqui, chove de questões constantemente. E é só isso. Só precisa se atentar. Educação básica obrigatória. Opa, obrigatória sem creche. Eu vou lá e tiro a creche. Educação básica, opa, educação básica, ela vai ter a creche. Então, educação infantil, ensino fundamental, o ensino médio é completo, certo? Próxima, etapas da educação básica. A educação básica era formada por três etapas. Quais são? Educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Lembre-se, educação básica é completamente a educação infantil. Então, creche para a escola. Educação básica obrigatória sem a creche. E, por último, nós temos as cinco modalidades de ensino. Por que eu trouxe aqui as modalidades? Porque a LDB, mais para frente, a gente vai começar a ler, ela vai falar assim, direitos ou garantias transversais a todos os níveis, etapas e modalidades. Níveis, a gente já viu o que é etapas também. E as modalidades são essas duas modalidades. Modalidade nada mais é do que a forma que você vai entregar a educação. O que é isso, professor? Pensa que você está fazendo um almoço ali, arroz, feijão e bife. Aí você vai servir esse prato, esse almoço que você cozinhou. Pode ser num prato fundo, num prato raso, você pode colocar ali, fez algo, você cozinhou algo, colocou direto na panela ou colocou ali numa outra vasilha. Então, a forma que você vai entregar aquilo que você cozinhou, a forma que você vai entregar essa comida, essa alimentação, essa maneira de entregar é a modalidade. A educação em si vai ser a mesma, porém, você vai entregar ela de formas distintas. E essas são as modalidades de ensino. Nós temos oito modalidades, oito maneiras de entregar a educação. A primeira, educação especial. A próxima, educação de jovens e adultos, que é a nossa gloriosa EJA. Próxima, educação à distância, a EADN, a educação indígena, a educação básica do campo, a educação quilombola e a educação profissional e tecnológica. E por último, por que está vermelho, professor? Porque a oitava modalidade, que é a modalidade mais recente, até enquanto eu guardo essa aula, é a modalidade mais recente, que é a educação bilíngue de surdos. Mais à frente, a gente vai ver características dessa modalidade de ensino. Mas é preciso que você saiba que a educação bilíngue de surdo é uma modalidade. Ela não está dentro da educação especial. Ela é uma modalidade de ensino. Então, essas aqui são as oito modalidades. Aprendendo esse quadro, conhecendo exatamente as informações que estão nesse quadro, que é a diferença de cada uma delas, você não vai errar nenhuma questão de estrutura da educação. E além disso, vai facilitar a progressão do seu ensino. Então, veja essa aula, reveja essa aula, até você entender esses conceitos. Sobretudo, essa parte de educação infantil, que é a parte de educação infantil, a parte de educação básica obrigatória e a parte de educação básica. Então, trabalhando em educação infantil com e sem a creche. Aprendeu bem esse conceito aí? Você não vai errar a questão. Continuando, vamos aqui no inciso segundo. Diz assim, educação infantil gratuita às crianças de até cinco anos de idade. Lembrando que a gente está falando do dever do Estado com a educação escolar pública. Então, é uma obrigação do Estado a educação infantil gratuita às crianças de até cinco anos de idade. Muita gente lê esse artigo que fala, professor, a gente acabou de falar que a creche não é obrigatória e aqui ele está falando que a oferta é obrigatória. O que é isso? Você precisa se lembrar que o poder público, o Estado, ele é obrigado a ofertar a creche, mas os pais podem escolher se vão ou não matricular. Pergunta, os pais podem escolher se vão ou não matricular os seus filhos na pré-escola? Não, não podem escolher, porque a pré-escola é obrigatória. Agora, a creche é facultativa, facultativa para os pais, mas o poder público, conforme está aqui, a educação infantil gratuita às crianças de até cinco anos de idade, então ele vai ter que oferecer creche e pré-escola. O Estado precisa oferecer, os pais escolhem se vão ou não matricular. Inciso terceiro, atendimento educacional especializado, nosso glorioso AEE. Gratuito a quem? Aos educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou supernotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Primeiro, ele é transversal aqui a todos os níveis, então, nível educação básica e educação superior. Educação básica, educação superior, isso são níveis. Etapas, etapas da educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E modalidades, as oito formas de se entregar à educação. Isso quer dizer o quê? que a educação, o atendimento educacional especializado, ele vai estar presente em toda a educação escolar. Onde houver um sistema de educação, existe atendimento educacional especializado. Por último, a gente precisa saber que o AEE, por último não, tem mais duas informações, o AEE, ele tem um público alvo definido, o atendimento educacional especializado, ele tem um público alvo definido. Quem que é esse público? São os educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. nesse mapinha mental aqui, a gente vê qual é o público alvo do atendimento educacional especializado. E por último, que está de vermelhinho aqui, o que está escrito? Que o AEE, ele vai ser oferecido preferencialmente na rede regular de ensino. Preste muita atenção que as bancas adoram vir aqui e trocar esse preferencialmente por exclusivamente ou por somente. Então, preste bastante atenção que a palavra é preferencialmente. E preferencialmente onde? Na rede, regular de ensino. a banca vai vir aqui e vai colocar preferencialmente na rede especializada de ensino. E vai estar errado porque a porta de entrada para a educação especial é a rede regular de ensino e não de cara na rede especializada de ensino. Então, preferencialmente, a gente vai começar pela rede regular de ensino que é o que está escrito aqui. Inciso 4. Acesso público e gratuito acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não os concluíram na idade própria. Aqui a gente já vê ampliando um direito paraejo para a educação de jovens e adultos. Eu quero chamar atenção aqui que é ensino fundamental e ensino médio. O que as bancas vão fazer? Vão vir aqui e vão colocar assim acesso público e gratuito à educação infantil ensino fundamental e ensino médio. Vão incluir a educação infantil aqui para aqueles que estão fora da idade. E isso não acontece. está errado. Ou ainda vão vir aqui e vão colocar depois o ensino médio. Ensino fundamental médio e ensino superior também está errado. Então você presta atenção que esse inciso 4 ele garante o acesso público e gratuito para aquelas pessoas que não concluíram na idade própria ao ensino fundamental e médio não educação infantil e não ensino superior. Inciso 5. Acesso aos níveis mais elevados do ensino da pesquisa e da criação artística segundo a capacidade de cada um. Isso aqui é a LDB abrindo possibilidades para a progressão no ensino. Então o aluno continuar progredindo no estudo segundo a sua capacidade. Como exemplo a gente tem o Enem. Por meio do Enem você pode fazer medicina. Você pode entrar na ITA, pode fazer direito, pode fazer qualquer outro curso. Continuar progredindo no ensino segundo a sua capacidade. Você precisa demonstrar que tem capacidade para instalar que é o que está escrito aqui. O inciso 6 e o 7 que vão trabalhar ali dois deveres do Estado eles estão com esse quadrinho porque eles têm ligação com o outro. Por isso eu vou ler junto. Oferta do ensino noturno regular adequada às condições do educando. E o 7 oferta da educação escolar regular para jovens e adultos com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. O inciso 7 ele faz questão de reforçar ali essa garantia de acesso e permanência na escola também para o público da EJA para os jovens e adultos. E como que a gente vai garantir esse acesso e permanência? não replicando não dá para a gente replicar pegar a grade do matutino e replicar dentro do ensino noturno ali na EJA a gente não pode fazer isso a gente tem que ofertar uma educação adequada às suas características então ter uma modalidade de ensino que tenha ali uma grade específica que atenda a necessidade desse público lembrando que grande parte deles vão ser ali trabalhadores vão ter passado o dia trabalhando por isso que a gente não vai poder replicar pegar ali uma grade do matutino do vespertino e replicar na EJA nós precisamos garantir condições de acesso e permanência oferecendo ali um currículo todo um programa de estudo adequado às características desse público isso que está dizendo aqui o artigo sétimo inciso oitavo vai dizer o que? atendimento aos educandos de todas as etapas da educação básica etapas da educação básica educação infantil ensino fundamental ensino médio por meio de programas suplementares de material didático escolar transporte à alimentação e assistência à saúde toda vez que você vir em alguma questão a expressão programas suplementares se lembre programas suplementares é mata programas suplementares é mata não esqueça disso e o que é mata? material didático escolar material didático escolar alimentação transporte e assistência à saúde então programas suplementares é mata e o inciso nono padrões mínimos de qualidade de ensino já vou voltar aqui padrões mínimos de qualidade de ensino definidos como a variedade e a quantidade mínima por aluno custo aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem adequado à idade e às necessidades específicas de cada estudante inclusive mediante a provisão de mobiliário equipamentos e materiais pedagógicos apropriados essa parte que está em vermelho aqui foi incluída na LDB em 2022 foi uma inclusão em 2022 voltando aqui no comecinho padrões mínimos de qualidade de ensino a gente precisa primeiro diferenciar o que é mínimo existencial de mínimo necessário o mínimo necessário é uma coisa o mínimo que existe é outra pensa na sua prova a tua prova vale 0 a 10 professor minha prova vale de 0 a 10 ótimo qual que é o mínimo existencial o mínimo que esse aluno pode tirar é 0 então o mínimo que existe é 0 mas qual que é o mínimo para ele passar para ele passar ele precisa tirar 7 7 é o mínimo necessário para ele passar e é isso que está falando aqui o inciso 9 padrões mínimos de qualidade não é mínimo lá no chão qualquer mínimo não é o mínimo lá em cima é o mínimo que eu consiga ofertar qualidade então tudo que tiver dentro da escola precisa ser pensado esse aqui é o mínimo que eu consigo ofertar qualidade todos os insumos da escola devem atingir esse padrão mínimo então um mínimo de qualidade então todos os insumos indispensáveis inclusive o que a parte de mobiliário equipamentos e materiais pedagógicos conforme está aqui no mapinha mental então essa parte de ter um mínimo necessário mínimo necessário para atingir a qualidade alcança a parte de mobiliário a parte de equipamentos e os materiais pedagógicos apropriados lembre-se que deve existir uma variedade de quantidade por aluno de todos os insumos indispensáveis para o processo de ensino e aprendizagem inclusive o que mobiliários equipamentos e materiais pedagógicos apropriados inciso décimo vaga na escola pública vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar quatro anos de idade vamos para as considerações primeiro primeira consideração importante no começo ali o inciso já tira o ensino médio vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental então não tem o ensino médio todos os alunos que tem esse direito de ter vaga em escola mais próximo da casa dele não alcançam o ensino médio só alcança a educação infantil e o ensino fundamental porém ele vem aqui a toda criança a partir do dia em que completar quatro anos o que ele fez aqui? tirou a creche então no começo ele tirou o ensino fundamental e por último ele foi lá e tirou a creche porque com quatro anos o aluno vai estar na pré escola então ele começa a ter esse direito de estudar próximo de casa quando ele está na pré escola e vai durante todo o ensino pré escola e durante todo o ensino fundamental no ensino médio ele já não tem esse direito esse direito alcança o aluno durante a pré escola e durante o ensino fundamental não tem o direito de estudar mais próximo da sua casa na creche e nem no ensino médio fica bem destacado isso as questões adoram trabalhar essa parte inciso nono alfabetização plena e capacitação gradual para leitura durante qual período? ao longo da educação básica educação básica educação infantil ensino fundamental e ensino médio como requisitos indispensáveis para a efetivação de duas coisas dos direitos e objetivos da aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos vamos lá considerações sobre aqui o inciso nono que também é uma alteração aqui de 2022 primeira a alfabetização plena tem relação com analfabetismo absoluto a gente quer o que? é erradicar acabar com analfabetismo absoluto da mesma forma que o plano nacional de educação já previa essa alfabetização plena a LDB foi lá e reforçou isso a gente precisa ter todos os nossos alunos com capacidade de codificar e decodificar sabendo ler então a alfabetização precisa ser plena e uma capacitação gradual para o que? para a leitura então a capacitação gradual para a leitura essa capacitação gradual para a leitura quer trabalhar o analfabetismo funcional que é aquela pessoa que lê mas não consegue atribuir sentido ao que está lendo lê ali um parágrafo lê um texto mas não consegue entender não consegue colocar valor semântico não consegue interpretar o texto que está lendo então nós precisamos acabar com isso durante qual período? a longo da educação básica então desde ali da educação infantil até o ensino médio a gente precisa garantir que a alfabetização seja plena e que a capacitação gradual para a leitura ou com o texto durante toda a educação básica porque isso é indispensável para a gente alcançar duas coisas os direitos e objetivos de aprendizagem aqueles direitos que estão lá na BNCC na base nacional comum curricular e também alcançar o desenvolvimento dos indivíduos nós só vamos conseguir desenvolver os indivíduos e garantir os direitos e objetivos de aprendizagem quando a alfabetização for plena e quando houver capacitação gradual para a leitura essa é a forma da gente conseguir garantir esses dois direitos e esse é o inciso nono inciso décimo segundo que vai trabalhar a educação digital tem sido muito cobrada nos concursos mais recentes esse tópico de educação digital por isso nós vamos estudar ele aqui passo a passo diz assim o texto a educação digital com a garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação básica e superior a internet em alta velocidade adequada para o uso pedagógico com o desenvolvimento de competências voltada ao letramento digital de jovens e adultos criação de conteúdos digitais comunicação colaboração segurança e resolução de problemas alteração de 2023 bem para a gente entender aqui a educação digital na LDB vamos dividir esse inciso em duas partes primeiro o que é a educação digital ó presta atenção nisso a educação digital para a LDB ela é a garantia de conectividade à internet em alta velocidade o que é a educação digital para a LDB garantia de conectividade à internet em alta velocidade para quem isso? para as instituições públicas as bancas adoram colocar aqui instituições públicas e privadas é só instituições públicas de educação básica e superior as bancas adoram colocar que é só para a educação básica ou que é só para a educação superior negativo é para toda a educação escolar vamos repetir educação digital para a LDB é o que? garantia de conectividade à internet em alta velocidade para quem? para instituições públicas de educação básica e educação superior e o que nós queremos por meio dessa garantia de conectividade à internet em alta velocidade? o que nós queremos alcançar por meio dessa educação digital? nós queremos o desenvolvimento de competências desenvolver cinco competências lembrando que aqui o conceito de competência é aquele trabalhado lá na BNCC na base nacional comum curricular que vai dizer que competência é aquele conhecimento útil que vai resolver demandas do dia a dia então nós precisamos desenvolver essa competência esse conhecimento útil sobre quais áreas sobre letramento digital de jovens e adultos criação de conteúdos digitais comunicação e colaboração segurança e resolução de problemas então nós só vamos conseguir desenvolver essas competências quando? quando nós garantimos a educação digital e o que é a educação digital? garantia de conectividade à internet em alta velocidade para quem? instituições públicas de educação básica e superior assim a gente já resume e entende o que é a educação básica e o que nós queremos alcançar com ela que é o desenvolvimento de competências aí vem um parágrafo único que também vai trabalhar a educação digital vai dizer assim ó para efeitos do disposto no inciso 12º do capítulo deste artigo as relações entre o ensino e a aprendizagem digital deverão prever técnicas ferramentas e recursos digitais que fortaleçam os papéis de quem? da docência e a aprendizagem do professor e do aluno e que criem espaços coletivos de mútuo desenvolvimento vamos por parte vamos por parte primeiro aqui ó para efeito do disposto no inciso 12º que é o inciso ali que vai falar da educação digital do capítulo deste artigo o que essa expressão quer dizer? ela está falando assim ó para que a educação digital realmente aconteça para que a educação digital realmente seja uma realidade o que a gente precisa? que as relações entre o ensino e a aprendizagem isso é todas as relações ali de ensino e aprendizagem precisam prever três coisas precisam prever técnicas ferramentas e recursos digitais então durante o processo de ensino e aprendizagem dentro do processo de ensino e aprendizagem deve-se obrigatoriamente prever três coisas as técnicas e as ferramentas e os recursos digitais e o que nós queremos com isso? nós queremos fortalecer os papéis tanto da docência como da aprendizagem tanto do professor como do aluno isso é a educação digital é um ambiente que não só o aluno vai aprender o professor também vai se desenvolver vai se fortalecer vai ter ali o seu papel de docência fortalecido por meio de novas formas para planejar a sua aula de executar a sua aula novas ferramentas novas técnicas e recursos para utilizar durante o processo de ensino e aprendizagem isso evolui o professor enquanto o seu sistema de docência e também evolui o aluno que vai ter contato ali com novas tecnologias aprender de uma forma mais dinâmica e atualizada dessa forma nós vamos criar dentro da educação digital um espaço coletivo de mútuo desenvolvimento então nós vamos criar um espaço coletivo de mútuo desenvolvimento por meio da educação digital esses tópicos tem sido muito cobrado sobretudo essa parte do que é educação digital eu não vi ainda muitas questões do parágrafo 1 mas é importante a gente entender que durante ali a educação digital as relações de ensino e aprendizagem devem prever essas técnicas essas ferramentas e esses recursos digitais e que por meio de técnicas ferramentas e recursos digitais nós vamos fortalecer o papel da docência e da aprendizagem não só do aluno como também do professor criando dentro da educação digital o que? espaços coletivos de mútuo desenvolvimento aprendendo dessa forma a gente já consegue entender o que é educação digital e como ela cai em concurso público por isso eu já coloquei aqui algumas questões em sequência para a gente entender como esse assunto é trabalhado questãozinha número 6 na lei no 2394-96 nossa gloriosa LDB estão estabelecidas as diretrizes e bases da educação nacional sobre a educação infantil marca a alternativa incorreta sempre que a questão der um comando para a gente procurar a errada o exceto aquilo que estiver incorreto o que a gente faz? vai lá e destaca para a gente entender que a gente está procurando a errada aquilo que está errado sobre a educação infantil vamos aqui para a alternativa A vaga na escola pública mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade está certo ou está errado professor? eu sei o que você está pensando está incompleto está faltando aqui de educação infantil e ensino fundamental porém não tem erro não está completa mas não tem erro vamos deixar ela aqui em stand-by para ver se a gente encontra uma melhor nós estamos procurando uma errada a alternativa B vai dizer o que? a educação infantil está contida na educação básica a educação infantil está contida na educação básica certo ou errado? certíssimo a educação infantil ela está dentro está contida dentro da educação básica lembrando que a educação básica dentro dela tem o que? educação infantil ensino fundamental e ensino médio tanto a educação infantil como o ensino fundamental como o ensino médio estão contidos isso é estão dentro da educação básica isso é a correta afirmativa C a educação infantil é classificada como educação básica obrigatória certo ou errado? olha como que a banca foi o que? foi sorrateira banca sorrateira a educação infantil ela não é classificada como educação básica obrigatória por que professor? porque educação básica obrigatória é só a pré escola ensino fundamental e ensino médio educação básica aí sim sem obrigatória educação básica educação infantil ensino fundamental ensino médio porque daí pega a creche então está errado a alternativa C está errada a alternativa D já é nosso gabarito a gente estava procurando aquilo que está errado e já está errada a alternativa D é gratuita as crianças de até 5 anos de idade certinho a educação infantil ela é o que? ela é gratuita as crianças de até 5 anos de idade como a gente acabou de ler agora há pouco gabarito da questão 6 letra C questão 7 de acordo com a lei 93.94.96 em seu artigo 4 que vai trabalhar o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de exceto falou exceto errado para a gente procurar o que está incorreto o que a gente faz? vai lá e destaca tem que destacar para a gente entender que a gente está procurando a errada então a gente está falando do artigo 4 aquilo que está errado sobre o artigo 4 não está no artigo 4 a alternativa A acesso público e gratuito a educação infantil ensino fundamental e ensino médio para todos os que não os concluíram na idade própria certo ou errado? o que eu falei para vocês? a banca é sorrateira ela vem aqui incluiu a educação infantil como que está na LDB? acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não concluíram na idade correta na idade própria então ele veio aqui e colocou educação infantil para tornar a alternativa errada se a gente estava procurando a errada essa aqui já é o nosso gabarito todas as demais vão estar corretas então a alternativa a questão 7 a alternativa A é o nosso gabarito está errado a questão 8 diz assim o dever do estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia dele então estamos lá no artigo 4 são 3 afirmativas vamos ver quais estão corretas e quais estão erradas primeira afirmativa alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica certinho até aqui como requisitos indispensáveis para a efetivação de duas coisas dos direitos e objetivos de aprendizagem e do desenvolvimento dos indivíduos certíssimo coisa de cinema a primeira afirmativa está completamente correta próxima afirmativa peguei confiança vou colocar de verde educação digital com a garantia de conectividade de todas as instituições públicas e privadas públicas e privadas olha aqui públicas e privadas de educação básica e superior à internet em alta velocidade adequada para o uso pedagógico olha só como a banca é sorrateira ela foi ali e incluiu o público e privado aquele aluno que lê ali apressado lê rápido ou que não tem um estudo direcionado não vai perceber essa palavra e vai errar a sua alternativa então a segunda afirmativa está errada não é privada vamos para a última afirmativa padrões mínimos de qualidade de ensino deixa eu colocar no verdinho aqui que achava está certo padrões mínimos de qualidade de ensino definidos como a variedade e a quantidade mínima por aluno de insumos indispensáveis para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem certinho adequados à idade e às necessidades específicas de cada estudante inclusive mediante o que? mediante a provisão de mobiliários equipamentos e materiais pedagógicos apropriados está correto então vai ficar aqui verdadeiro falso verdadeiro somente aí a segunda que está errada é correto que se afirma em 1 e 3 gabarito letra B é isso? a 1 e a 3 está correto alternativa B é o nosso gabarito questão 8 gabarito letra B assim nós terminamos nossa primeira aula do curso de LDB e antes de ir para a aula 2 eu gostaria de pedir para você revisar esse material então releia essa apostila refaça as questões leia de novo ali as suas anotações para que você entenda exatamente o que a gente estudou nessa aula e dessa forma fique mais fácil a compreensão ali dos próximos artigos que nós vamos estudar na LDB dito isso até aula 2